Você tocou aí no ponto importante de vagas, né? E o fake também, ele... Meu sobrenome também agora incomoda. Lima e Carmo, né? Os meus sobrenomes agora, todo mundo que trabalha na prefeitura que tem o sobrenome Lima ou Carmo, está atrelado à minha pessoa. Todo funcionário que vem de fora trabalhar no município está atrelado à minha pessoa, a vereadora Jéssica de Cacau do Boi, né? Os estagiários estão aí, está atrelado, porque a gente não pode mais chegar para uma pessoa e dizer faça inscrição de estágio, porque até uma forma até de você lembrar a pessoa, vá fazer inscrição, como eu tive para entregar os uniformes dos jovens do esporte, e falei, vocês que não se inscreveram, procurem fazer a inscrição de vocês, né? Então, tudo está atrelado à minha pessoa. Eu estou incomodando tanto que eu acho que até os funcionários da Mundial, os 3 mil funcionários que tem na Mundial, e foi a vereadora Jéssica de Cacau do Boi que colocou todo mundo trabalhar. Eu queria ter esse poder de colocar todo mundo para trabalhar mesmo, porque as pessoas estão precisando trabalhar, a gente vem aí incansavelmente trabalhando, a prefeita tem proposta de trazer mais uma indústria para o município, então imagine, Maguila, quando trouxe essa indústria, o Fê que vai enlouquecer. Vai ficar tudo. Ave Maria, a bomba já estourou na mão, vai estourar mais uma, né? Vai ser bomba para todo lado. Então, assim, eu queria ter esse poder de empregar as pessoas sim, como eu queria ter essa oportunidade de querer dizer assim, estou indicando aqui, você vai ser empregado, mas não é bem assim que funciona não, viu? É aquela coisa que eu falei disso, os achismos, né? Que a pessoa acha que a vereadora Jéssica de Cacau do Boi pode tudo, não posso não, viu? Não posso não. E assim, eu não meço esforço para ajudar ninguém. Se tiver de tudo o meu alcance, eu ajudo sim. Por que não indicar uma pessoa para trabalhar? Agora sim, no momento e nem quando eu ganhei a eleição, eu não tive oportunidade nenhuma ainda de estar indicando nem A, nem B, nem C. quem está e quem continuou trabalhando desde a gestão passada, graças a Deus, né? Que a prefeita manteve, que bom, quantos funcionários aí, Maguila, que ficaram da gestão passada, porque eu acho que isso é democracia, isso é respeito, porque a prefeita não pode chegar e dizer, ah, porque você não estava lá no meu palanque, não estava lá comigo, você vai, não é assim que funciona, então eu parabenizo aqui a prefeita por manter funcionários aí, pais e mães de família, né? Que estão aí no município trabalhando, que fizeram, campanha estava lá na gestão e continuaram pelos méritos, né? Então, graças a Deus, prefeita, e continue assim, com esse coração, com olhar pelo povo, porque a senhora sempre vai ter aqui o abraço da vereadora Jéssica de Cacau do Boi, incomode em que incomodar, eu estou ao lado do povo, nem que isso custe a minha vida, porque agora até a minha vida, né, está sendo, porque se a gente fala um benefício para o município, agora eu tenho que ser ameaçada, porque não tenho o que falar de mim, não tenho o que dizer, ficam cheios de achismos, né? Eu acho isso, eu acho aquilo da vereadora, mas não é bem assim não, se achou, vai ter que provar, e eu quero documento disso. Jéssica de Cacau do Boi, vereadora pelo partido PC do B.